Participe da promoção Gazin e Você, Você na Rússia! Compre o colchão Gazin Moscou, cadastre-se no site www.vocenarussia.com.br Serão sorteadas duas viagens no dia 23 de maio, ao vivo no Facebook. A promoção mais show de bola do Brasil! Participe! Dentista Popular, aqui na paralela da BR-163, 9918-6464. Faça-nos uma visita sem compromisso, estamos esperando por você! Esse final de semana, Peixoto de Azevedo está pra doido pirar, olha só! Mais 100 gramas de maconha foi tirada de circulação da cidade Peixoto de Azevedo, que estava com essas sementinhas do mal aqui, ó! Esse aqui já é bastante conhecido, é o peixeiro, tá? Naquela fita do peixe. E também várias outras fitas, bem cliente já do Informativa São Luar e também da Polícia Militar. Peixeiro, de novo, macho, e agora? Qual foi a tua situação aí? Não quero ficar com o almoço. Fala com a imprensa, me ajuda! Eu preciso trabalhar, já que tu não tá trabalhando, tá fazendo coisa errada, me ajuda aí, ou aí, como que foi? Qual foi o teu envolvimento ali? É o usuário? Tua mãe tá braba ali, te xingando, hein? Rapaz, mata a tua mãe de velho. Tu ama tua mãe? Hoje é dia das mães, macho! Tu ama ela? Aí tu vai e faz uma decepção desgraçada dessa em pleno dia das mães. Aí, mãe, você viu como que tá a situação? Em pleno dia das mães, o menino fazendo uma decepção dessa. Maconha é tua ou é do peixeiro? É minha. Tu só usa ou vende também? Eu só uso. 100 gramas e usar tudinho? Só pra me levar pro garimpo. Ah, tu trabalha no garimpo, né? É. Aí lá no garimpo dá uma carburada só pra ficar de boa. É. Faz quanto tempo você usa? Dos quatro. Quatro meses? Quatro anos. Quatro anos? Começou a usar com dez anos, moço? Mas rapaz, quem diabo te ofereceu, foi amigo, é? Não. Sozinho, falou, tô sem fazer nada, vou fumar um brau, foi? Tá aqui. Rapaz, quantos anos? 14? O peixeiro hoje ele tá mudo, hoje ele não quer falar não, nas outras entrevistas ele era bem falador, agora ele tá aqui, 15 anos de idade, 14, 15, ó, podia estar em casa, dando feliz dia das mães pra mãe, mas tá aqui, matando a mãe de vergonha e de desgosto também. Sim, nós estávamos no policiamento do festival do aniversário da cidade de Peixoto, quando a gente recebeu a denúncia de que estariam vendendo entorpecentes no fundo do ginásio de Peixoto. Dessa forma, a nossa guarnição deslocou até o local, identificou os suspeitos que estariam vendendo entorpecentes, os mesmos tentaram empreender fuga, porém a guarnição conseguiu interceptar os mesmos e trazemos aqui pra confeccionar o boletim e pra polícia civil posteriormente para devidas providências. É triste ver a juventude nesse mundo aí que só tem dois caminhos, morte ou cadeia, né? Sim, infelizmente as portas acabam se fechando quando entram nesse mundo, né? Mas sempre que acontece esse tipo de situação, a polícia militar tá aqui pra reprimir esse crime. Participe da promoção Gazin e Você, Você na Rússia! Compre o colchão Gazin Moscou, cadastre-se no site www.vocenarussia.com.br Serão sorteadas duas viagens no dia 23 de maio, ao vivo no Facebook. A promoção mais show de bola do Brasil. Participe! Dentista Popular, aqui na paralela da BR-163, 9918-6464. Faça uma visita sem compromisso, estamos esperando por você!